A reunião foi na sucursal da TV Sudoeste em Francisco Beltrão na manhã da quarta-feira. Foram definidas as regras para as entrevistas com os três candidatos a prefeito do município. Um sorteio definiu a ordem de gravações e exibições dos programas com os candidatos. As entrevistas serão gravadas todas na tarde do próximo dia 22. O nosso objetivo desse espaço democrático que nós proporcionamos aos candidatos para mostrarem suas propostas de governo para os municípios os quais nós escolhemos em fazermos as entrevistas é para que exatamente o candidato use desse espaço para levar suas propostas para administrar o município. Se nós fizéssemos de uma forma separada, evidentemente que poderíamos criar aí uma vantagem para um candidato sobre o que outro candidato falou ou deixou de falar ou mesmo querer equiparar o seu programa de governo com a outra entrevista do dia anterior. Então desta forma a gente evita que isso aconteça e que de fato o candidato ao passar por esta sabatina, por esta entrevista, ele fale de suas propostas para governar o município. Este ano a TV Sudoeste não irá realizar os debates com os candidatos a prefeito como forma de prevenção à Covid-19. As entrevistas com os candidatos de Francisco Beltrão vão ao ar nos dias 28, 29 e 30 de outubro, às 9h30 da noite.